25 a 1 e 5 Missão de número 3 aqui galera Vamos missões dos Calda Preta Ele estava aí agora para a terceira missão desse conjunto Missão que a gente ativou já está completada Só rolar o conjunto aqui e achar o alce Depois do alce tem o Calda Preta Conjunto de 10 missões E a gente vai para a missão de número 3 Encontrar 3 treques Então 3 rastros De um Calda Preta Exportar um Calda Preta E abater um Calda Preta Cara, perceba que ele não está pedindo um macho Apenas Calda Preta 3 rastros 1 spot E descer a linha Então vamos ativar a missão Se tudo der certo eles nos pagam ali 300 GB Beleza? ID, né? 3 treques Então é 3 rastros 1 spot E sentar o sarrafo Então vamos lá para bater mais um Como ele não pede arma específica O Calda Preta Ele pode ser caçado com os calibre de perfil de 300 Aí, né? Perfil de 2, 4, 3 Então Uma série de equipamentos Além de arcos Muslodes E afins Elite prefere caçá-los mesmo Com a nossa Com a nossa 300 Deixa eu ver um calibre aqui Ah, eu vou trazer uma arma nova Que está aqui no perfil O... O grande problema da arma nova Que eu queria trazer aqui, galera Era... Era a arma que está em promoção A 764 Essa bicha derruba bem o Calda Preta Tá? Não tem problema nenhum O nosso problema vai ser derrubar um Elk Com ela Aí tu vai ver uma encrenca Então vamos conciliar aqui os negócios Tem que ser bem colocado o tiro no Elk É Então vamos de clássico, vai Vamos de K98 Porque o K98 também está em promoção Beleza? O K98 aqui é outra situação, né? O problema é tirar de muito longe Porque é um clássico Então ele não tem muito o que dizer Mas vamos aproveitar Se algum bicho passar a corre Na nossa tira de 10 mil Beleza? Então missão, missão, missão De número 3 Companheiro Woodson Companheiro Emine Tierkey Salve para a galera da live Salve O Ian Tem uma menina ali Emine Tira Tira aqui Ian Mesamine Eita Esse caba está fazendo graça ali Rapaz Olha isso Rapaz Do céu Ian é com você Se arranje lá com o caboclo Desfassado de mulher Eita Parece que esse aí É sacoca é fanta Eu estou achando E eu não vou nem dizer nada Se o Thomas Cruz aí Que é o companheiro português Se quiser ajudar aquilo Sem vergonha Não 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 Deixa esse caba aí Fazer as palhaçadas Não 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 Você toma Não me deixa sozinho nessa não Aí que a gente vê a parceria Tem que atender o pessoal da live ali Mas de vez Quando aparece um caba desse aí Mas vamos parar de culerade Vamos falar da missão Ian Achar três rastros de um viado de calda preta Exportar o bicho E descer a leia nele Depois coletar O que é que tu diz Em termos de dificuldade Da missão de número três Dos viados de calda preta Caba Mas tá moleza ainda Dá pra fazer só com o calda preta Só seguir um Pô tu abateu Já era Então beleza Eu fiz um novo ajuste aqui no conjunto Aqui Né Pra gente poder ter mais sorte E a primeira vez eu saí pela direita Pegamos o bicho A segunda vez saí pela esquerda Peguei o bicho ali embaixo E agora estamos saindo aqui pela esquerda Beleza Saí pelo meio Agora saí pela esquerda Ih Ah Rapaz Eu não sei não Mas o doco Acho que vai facilitar a vida pra nós Como pode ser calda preta Macho ou ferro Então ó Tá um aí na frente Tem 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 Sem vergonha Chamando Vincular A parede de correr E vamos lá Mas não vai dar nem cinco minutos de vídeo Não Ah não sei Então vamos começar do começo Salvo o que tu acha dos conjuntos de missões de The Hunter Cara Tu que é caçador de Call of the Wild Fala um pouco pra gente da importância que tu vê Das missões aí no jogo Tanto no Call of the Wild Quanto no clássico Pode falar a verdade Se se importa Se não se importa Se nunca se envolveu Fica à vontade A ideia é um bate-papo com transparência Pra mim as missões não se importam muito E sim do jeito que você vai fazer elas Vamos supor Você aparece alguma missão pra você fazer Mas tanto que você Se você quiser ou não Você que escolhe Pra mim missão não influencia muito no jogo E sim do que você quer fazer Do que você quer fazer Vamos supor Eu quero caçar um calda preta Aí você vai fazer o objetivo de calda preta Mesmo que apareça alguma missão assim Pra caçar um calda branca Eu se eu tenho um objetivo eu vou Eu vou abater ele Tá, tá Mas eu sou obrigado a te perguntar de novo A questão do foco, beleza Tu falou independente de qual que seja o objetivo É importante você manter o foco, beleza E eu te falo no ponto de vista de como caçador Você se interessa ou não pelas missões O jogo com as missões fica melhor Ou isso não tem muito significado pra ti No teu ponto de vista de jogador Não, pra mim Em missões assim no jogo tem que ter mesmo Porque senão o jogo fica muito solto Vamos assim se dizer Porque não tem Fica solto o jogo É Sim Então tá legal Ian Opa Achar o viado Dá uma olhada nos olhos dele E depois sentar a lenha Ah moleque Ele pelo menos piscou pra ti? Não, ele olhou assim depois de aquela disfarçada Mas tá vindo Eu sei vergonha, tu tá ligado? Olha lá O look, né Observação O spot já foi O abate tá feito Só faltam os três rachos Relate São três pistas, né De rachos Tracking Tracking é pista É rastreamento Então O viado tá caído, né Parece que essa vai ser um pouquinho rápida O O companheiro Thomas Pegar três pistas do viado Do mesmo viado Uma Tem que ser do mesmo Ou de três diferentes Vamos pegar do mesmo Uma Duas 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 Vamos ver Vamos ver se ele completa Porque o O cal O cal Ali A chamada É considerado Pista também Pronto Três pistas do viado Aí, ó Três pistas, né Três treks Do viado ali, ó Completado Então já pegamos o treco Já focalizamos Agora é só coletar, galera Perceba que não precisa ser feito Na sequência, tá bom Vamos lá, vamos lá Se prepare Se prepare Tudo Tá preparado Pra pegar o viado, Álvaro? Não, tô meio perdido aqui Cheguei no derranta É quase que a gente Não se ache Ele vai se atrapalhar tudo E, ó Deu uma caprichada Aqui no bicho Trinta e nove metros e meia Aqui Foi bem no coração Sem vergonha, ó É o básico Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Salve, K98 Tome, missão completede Deixa eu subir aqui Aqui Acaba bruto da bexiga Aqui nós mata o bicho E mostra o pau Quer ver? Não, não Mostra a arma de o bicho, galera É que às vezes o pessoal Se empolga É, tô vendo É Tá empolgação toda do Thomas aí Não, não, não Não, não Não, não É não Galera, missão de número três aí Dez minutos pra concluir Sua avaliação, Ian Vamos seguir a lista do Discord Como sempre, meu amigo Olha, molezinho Diz Cinco minutinhos e resolvi a parada Mamão com açúcar Mamão com açúcar Companheiro, toma a sua avaliação da nossa missão de número três Rastrear, focalizar e descer a linha No Riado Calda Preta Aí, Cabo O que que diz a emissão de número três Fácil, difícil Recomendo ou não Pra galera esse conjunto de emissão Ah, essa é fácil Mãe do Então, tá certo Galera, boa sorte pra vocês, tá Matias Matias dando boa tarde Vini Piovesan também Salve pra galera da live Salve Salve O nome do Matias ali Deu enroladinha Eu pulei, tá, Matias Mas é tu mesmo, Cabo Bem-vindo aí E bem-vindo pro outro Que nos acompanha direto da Twitter Galera Missão de número três concluída, né Ah, da uma e seis A uma e quinze Pronto, vamos pra missão de número quatro Não tá fazendo nada All right Doesn't get any better than this